Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu trago uma dica bem interessante do software Reaper que é como incluir ícones de acesso rápido para funções específicas em um arquivo de áudio. Por exemplo, você quer mutar um arquivo de áudio dentro do Reaper, mas não quer fazer isso através da track, e sim através do arquivo de áudio específico. Tem como fazer, mas se você incluir um ícone de acesso rápido, o trabalho fica bem mais simples. Por exemplo, você quer incluir um efeito diretamente em um trecho de um arquivo de áudio sem que seja na track, para que esse efeito não interfira no áudio inteiro. Você tem como fazer isso, e eu vou te ensinar como incluir um ícone de acesso rápido para que você, clicando uma vez, já consiga fazer essa função. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Está produzindo música em seu home studio, mas percebe que a sua mixagem fica sem peso? Com vocais sem presença e com pouco volume? Então faça parte do meu curso de mixagem e masterização. Você vai aprender a minha metodologia de trabalho, o que eu faço para deixar uma produção MIDI com uma sonoridade analógica. Ah, e aproveita que o preço é promocional de lançamento. Reparem o seguinte, eu estou com um projeto aqui no Reaper, tenho a track vermelha, verde, azul e laranja. E em cada track eu tenho um arquivo de áudio. Normalmente, o que a gente precisa fazer quando a gente quer exercer uma função dentro de um arquivo de áudio, é navegar por algum menu aqui dentro do Reaper para poder executar essa função. Então, por exemplo, se eu quiser mutar esse arquivo de áudio que está na cor vermelha sem mutar a track, porque se eu quiser mutar a track, basta clicar aqui no mute e pronto. Mas se eu quiser manter a track sem mutar e mutar apenas o arquivo de áudio dentro da track, eu teria que fazer o seguinte, dar um duplo clique, vai habilitar a janela de propriedades desse arquivo de áudio especificamente, viria aqui, clicaria em mute, aplicar, dou um ok e pronto. E daí vocês devem estar me perguntando, qual o motivo me levaria a mutar esse arquivo e não mutar a track por completo? Reparem o seguinte, esse arquivo está mutado, para eu desmutar, basta clicar nesse M que apareceu aqui em cima, está desmutado. Mas vamos supor que esse arquivo está dividido. Eu vou cortá-lo aqui em duas partes e eu queira, no momento que eu for executar esse áudio, eu queira que esse trecho esteja mutado e não os outros que estão antes e depois. Se eu mutar a track, eu não tenho como mutar individualmente só esse arquivo aqui. Então, teria que fazer o mesmo processo, duplo clique, abro a janela de propriedades desse arquivo especificamente, dou um mute, aplico e ok. Só que, dessa maneira, eu tenho que toda vez clicar sobre o arquivo, vai abrir a janela de propriedades e por aí em diante. Eu posso criar ícones de acesso rápido para essas funções, não só de mute, mas várias outras. Por exemplo, eu quero incluir um efeito apenas nesse arquivo. Mesma coisa. Duplo clique, tem que clicar aqui em TakeFX, vai habilitar a janela de efeitos, vou insertar o plugin que eu quiser nesse arquivo de áudio especificamente, independente da track ou dos outros arquivos de áudio. Se eu quiser travar esse arquivo para que não corra nenhum risco de eu mexer com ele, fazer qualquer tipo de alteração, precisaria clicar nessa opção, vai criar um cadeado ali e pronto. Eu não consigo arrastar, não consigo fazer nada. Para tirar, clica sobre o cadeado e pronto. E assim por diante, várias funções, eu tenho que clicar, abrir a janela de propriedades e algumas outras funções, eu tenho que clicar com o botão direito do mouse, abrir esse menu e navegar até encontrar a função que eu queira. Para a gente criar ícones de acesso rápido para as principais funções que normalmente nós utilizamos nos arquivos de áudio aqui no Reaper, tem uma maneira mais simples. Basta vir aqui em Options, Preferences, vai habilitar a janela de preferências do Reaper, vocês vão selecionar Mídia que aparece nessa aba lateral esquerda e aqui eu tenho essas funções que estão desmarcadas, cada uma representa uma função que será aplicada um ícone de acesso rápido sobre os arquivos. Então, se eu quiser o cadeado, eu clico aqui, apliquei, e ele apareceu aqui. Agora, basta eu clicar sobre ele e pronto. Eu não preciso navegar pela janela de propriedades para selecionar essa função. Pessoal, uma dica rápida antes da gente continuar, para quem está tendo dificuldades em ter bons resultados com a mixagem e masterização de suas músicas, eu tenho um curso de mixagem e masterização que foi 100% projetado para atender as necessidades de quem produz música em home studio, para quem está gravando música, utilizando instrumentos virtuais, VSTi, e não está conseguindo ter um bom resultado. Nesse curso, eu mostro a minha metodologia de trabalho utilizando principalmente plugins que vão me trazer características de sonoridades analógicas em uma produção em box. Então, se você tiver o interesse, o link vai estar aqui embaixo. E lembrando que quem adquiriu o curso também vai fazer parte de um grupo no WhatsApp, na qual terá acesso diretamente a mim para tirar qualquer dúvida relacionada ao curso. Eu tenho aqui a de mute. Reparem só que toda vez que eu aplico, ele aparece aqui em cima. Eu tenho o de efeito, para insertar o efeito. Eu tenho a de envelope. Essa é bem interessante. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma automação, eu posso, clicando aqui, selecionar alguma dessas automações, por exemplo, de volume. E eu tenho a automação de volume apenas desse arquivo especificamente. Eu tenho aqui essa última opção que vai me habilitar essa janelinha, esse balãozinho, na verdade, para fazer alguma anotação referente a esse arquivo de áudio. Com isso, vai facilitar muito o meu trabalho para eu ter esse acesso rápido para fazer qualquer alteração nos arquivos de áudio. Esse que vocês estão visualizando aqui, que é o Knob de volume do arquivo de áudio, ele, para habilitá-lo, basta clicar aqui, deixar em No Handle, e deixar habilitada essa opção aqui, Volume Knob, que ele vai aparecer ali. Se eu tirar, ele sai dali. Então, vocês vão marcar, Aplique, deixa nessa opção No Handle, porque aí não aparece a opção de volume em linha, como está aparecendo aqui no caso da automação de volume. E assim, a gente tem esses acessos rápidos para a gente poder fazer qualquer tipo de alteração dentro de um arquivo de áudio. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal e deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser fazer parte e seja membro desse canal, só clicar nesse botão que aparece aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com dois T's. Também vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que lá no Instagram eu também compartilho o conteúdo sobre áudio. e se você tiver alguma dúvida, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!